Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje quero mostrar para vocês como fazer sapinhos realistas para decorar laguinhos e jardins. E vamos de reciclagem! Esses sapinhos são feitos com isopor, tecido, arame e cimento. Ao fazer uma peça dessa, você estará poupando o meio ambiente de todo esse material poluente. Com essa técnica que vou apresentar, você fará o seu sapinho de forma rápida e fácil. E aí, gostou da ideia? Então bora para o passo a passo. Vou utilizar um pedaço de caixa de isopor para fazer o meu sapinho. Recorto as laterais e vou retirando as quinas. E fica no formato de um triângulo. Se você preferir, poderá usar a técnica do monte de areia. É bem fácil também. Estou fazendo assim porque preciso reutilizar este isopor. Para fazer as patas, vou utilizar um pedaço de arame de aproximadamente 10 cm. Dobro ao meio e vou ajeitando na posição das patas. Esse é aquele arame retorcido, dois em um. como ele está dobrado, aí vou puxando as pontas e dobrando no formato dos dedinhos. Encaixo no isopor os pezinhos na posição e corto um pedaço de isopor para fazer a barriguinha do nosso sapo. Faço uma nata utilizando cimento e água e acrescento um pouco de cola branca. Corto algumas tiras de tecido bem finas e encharco nessa nata de cimento. Faço um pouco dessa nata dentro do nosso sapinho para que o isopor da barriguinha grude bem. Se você preferir, poderá encher a barriguinha do sapo com tiros de tecido seco e fechar envolvendo tiros de tecido encharcados na nata de cimento. No caso, estou utilizando o isopor porque é o que eu mais tenho disponível no momento. Depois de encaixar o isopor da barriguinha na posição, cubro com uma camada de massa. Cubro todo o nosso sapinho com uma camada dessa massa e deixo secar a sombra. Faço uma massa de modelar utilizando duas medidas de cimento e uma medida de areia fina bem peneirada. Acrescento também uma colher de cola branca e uma colher de detergente para dar liga. Cubro meu sapinho com uma camada dessa massa e já vou alisando com o pincel umedecido. Com a ponta dos dedos, faço a cavidade dos olhos. Faço bolinhas de massa para ser os olhos e encaixo dentro dessas cavidades. Com um palitinho, faço os furos das narinas. Com as costas da faca, faço o formato da boca e com a ponta dos dedos, vou retirando as quinas para dar uma suavizada. Olha que lindão! O meu sapinho já está bem realista. Faço as glândulas de veneno nas costas e espero secar para passar o impermeabilizante. Depois de passar o impermeabilizante, dou umas duas demãos de tinta branca como base. Pinto a barriguinha dele com o marrom bem clarinho e para pintar as costas, misturei um pouco de marrom e verde. Com o pincel mole, retiro o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve para dar uma suavizada no encontro do marrom com o verde. Pinto as glândulas de veneno de marrom por cima do verde para misturar as cores e retiro o excesso de tinta do pincel e vou dando pinceladas de leve nas bordas para dar uma suavizada. Pinto a boca com bege bem claro e pinto os olhos de amarelo e preto. Com uma cor escura, faço o contorno dos olhos e com pincel fino e tinta preta, faço algumas pintinhas nas costas para o sapinho ficar bem realista. Espere secar e passe o verniz de sua preferência. Eu particularmente uso cera líquida em color extra brilho, porque além de dar brilho e proteger a peça, ela é bem mais em conta. Mais um trabalho concluído, graças a Deus! Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser! E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.